Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje, a gente vai falar de um dos povos mais incríveis que já existiu, os egípcios, que viviam no Egito Antigo. O Egito Antigo, ele se localizava na mesma região, conhecida como Crescente Fértil, em que a Mesopotâmia ficava. A Mesopotâmia ficava nessa parte, onde tem um país chamado Iraque. E o Egito ficava aqui na ponta da África, que encosta na Ásia. É importante vocês entenderem, antes de mais nada, que hoje em dia existe um país chamado Egito, que fica no mesmo lugar que esse povo que se chamava de Egito, que existiu milhares de anos atrás. O Egito Antigo, ele era essa mancha verde ao redor do Rio Nilo. E ele teve períodos de expansão que ele chegou a dominar até essa parte aqui de cima, que entrava na Ásia, tá? Agora, o país chamado Egito, que tem hoje em dia, ele é outro povo que pegou esse mesmo nome de Egito, tá? Porque o território dele seria do tamanho dessa linha pontilhada, que é esse segundo mapa aqui do lado, tá? Então, são dois povos diferentes que ficam no mesmo lugar e usam o mesmo nome. Bom, o Egito Antigo, pessoal, ele era dito que ele era uma dádiva do Nilo, porque o Egito fica no maior deserto do mundo, que é o deserto do Saara. E ele só podia existir graças ao Rio Nilo, porque apesar de ficar no meio do deserto mais quente do mundo, ao redor do Rio Nilo, graças ao Rio, eles tinham as condições para fazer a melhor agricultura do mundo, tá? Então, desde a nascente do Rio, ao longo do caminho dele, até chegar no mar Mediterrâneo, essas terras eram excelentes para a agricultura. E o Egito pôde se desenvolver nelas. Se vocês olharem aqui, hoje em dia, a gente sabe que todo esse caminho que o Rio Nilo percorre é porque ele chove, tem chuva lá no alto daquelas montanhas lá na ponta, e aí o Rio Nilo vai descendo, ele passa por cachoeiras, e formou primeiro duas regiões, o Alto Egito e o Baixo Egito, que é mais perto do mar, tá? Que depois vão ser unificados. A coroa do faraó até simboliza a união do Alto e do Baixo Egito, tá? Mas é ao longo desse caminho do Rio Nilo que esse país chamado Egito vai se formar. Isso aqui é uma foto de satélite tirada hoje em dia, para vocês verem que por onde o Rio Nilo passa tem vida, as plantas crescem, e aonde o Rio Nilo não passa é deserto, é só areia. Bom, aqui é uma foto tirada do avião de hoje em dia para vocês verem o Rio Nilo, a área ao redor dele, aonde dá para ter cultivo, ter agricultura, desenvolver as coisas, e afastou do Rio Nilo, deserto do Saara. Não dá para ter nada, só estrada. Aqui, ó, são miniaturas para vocês verem os barcos que eram usados na época do Rio Nilo, do Egito antigo, para navegar no Rio Nilo, tá? Então, lá naquele Museu da França, o Museu do Louvre, que eu mostrei para vocês, da Mesopotâmia. Aqui, ó, esse aqui era um barco para carregar a múmia, por exemplo. Aqui, ó, a gente tem um desenho feito de hoje em dia, mostrando os canais de irrigação, que eram usados para puxar a água do Rio Nilo, e poder fazer agricultura. Então, nessa parte mais próxima do rio fazia-se agricultura, aqui vocês estão vendo os camponeses trabalhando, e na parte mais alta, aqui, ó, vocês podem ver que tem um morro aqui mais elevado, era onde eles construíam as casas, as habitações. Então, aqui a gente tem uma outra imagem, também, de hoje em dia, mostrando aqui a agricultura, na época da colheita, já, as mulheres aqui rezando para os deuses, para ter uma boa colheita, e lá atrás, o Rio Nilo, com o barquinho navegando lá. Bom, aqui, pessoal, que a gente já tinha visto aqui na imagem anterior, aqui um aparelho de boi, aqui, puxando, aqui a gente tem, também, uma miniatura da época do Egito antigo, que mostra uma das invenções mais importantes para a agricultura, que é o arado. O arado, ele servia para furar a terra para pôr sementes, porque se você pôr a semente fundo demais, ela não cresce e se desenvolve, porque ela não consegue furar a terra. Se você pôr a semente raso demais, a raiz dela não segura bem no solo, e ela não consegue crescer muito. Então, tinha uma profundidade certa para pôr a semente. Com o arado, o camponês já furava a terra do tanto certo, e aí, os bois iam puxando, e ele ia rasgando a terra, deixando a terra fofa, revirada, o que facilitava para a planta, na hora dela crescer. Aqui, uma casa de camponês, que era uma casa simples, de um cômodo. Aqui, a gente tem uma imagem da época do Egito antigo, aqui, um mural, que vocês podem ver vários camponeses carregando alimentos, bebidas. Aqui, a gente tem as estátuas de uma família típica do Egito. A gente vai falar mais sobre isso na atividade, mas o pai, o filho mais velho, a mãe, o filho mais novo. Aqui, dezenas de objetos, vasos, móveis, estatuetas, da época do Egito antigo, que estão nesse Museu da França, porque quase tudo do Egito antigo está nesse Museu da França também. Aqui, uma miniatura de uma casa de alguém um pouco melhor de vida, talvez um comerciante, talvez um mensageiro, alguém com a vida um pouco melhor, que tinha uma casa de dois andares, com vários cômodos. aqui, uma roupa da época do Egito antigo, que era feita de linho. Vocês lembram lá no mito da Ísis do Osíris, que a Ísis ensinou as mulheres a afiar o linho, que é um tipo de planta, para fazer roupa. Então, isso aqui é um vestido, da época do Egito antigo. E aqui, pessoal, o principal que eu quero explicar para vocês, que o mito da Ísis do Osíris, ele está falando dessas cheias do Rio Nilo. No mito, explica que o Rio enchia e diminuía, porque ele enchia para lembrar que o Osíris morreu, e ele voltava ao tamanho normal para lembrar que o Osíris foi ressustado. Só que, na verdade, esse processo acontecia por causa das chuvas que aconteciam lá nas montanhas, e os egípcios não estavam vendo. Se chover no Ceará hoje, você não fica sabendo. Então, chovia lá nas montanhas, os egípcios não sabiam, eles só viam que o Rio aumentava. E aí, eles achavam que isso era para lembrar da morte do Osíris. E, na verdade, eles chamavam essa época que o Rio enchia de período das inundações. Os egípcios dividiam o calendário deles em três estações. Inundação, semeadura e colheita. Cada uma durava quatro meses. Na época das inundações, o Rio aumentava de tamanho e não tinha como fazer nada, porque estava tudo coberto de água. Então, nessa época, toda a população do Egito era obrigada a trabalhar para o faraó, que era o rei do Egito. Durante quatro meses, eles tinham que construir estrada, eles tinham que construir palácio, eles tinham que construir pirâmides. Depois desses quatro meses, o Rio voltava para o tamanho normal e nessas terras que ele tinha inundado, ela ficava coberta com uma lama, que a gente chama de humus, que é um adubo natural. Deixava muito alimento para as plantas. Então, durante quatro meses, de outubro até fevereiro, os egípcios aproveitavam para plantar. E aí, os quatro meses seguintes, que iam de março até julho, era a época da colheita, quando os alimentos cresciam e eles colhiam os alimentos para ter comida para o ano inteiro. Aqui, ó, é uma outra figura para mostrar para vocês. O Rio Nilo, quando ele estava do tamanho normal, a área da agricultura, a área mais alta onde construía a cidade e o deserto onde ficavam as pirâmides. Quando o Rio Nilo enchia, ele cobria toda essa parte aqui da agricultura, mas não chegava até a parte das casas. E, bom... E aí, voca o Rio journals actualizou, E aí? E aí?